Lembre-se, este é o momento ideal para você fazer as suas compras para o Natal. Programa-se com antecedência. Faça suas compras, pois os produtos Gearbest pode levar de 20 até 3 meses para chegar. Lembre-se que dependendo do valor, você pode ou não ser taxado. Leve tudo isso em conta e aproveite as oportunidades e os descontos deste mês. Faça as suas compras e programe-se para o Natal. Olá meus amigos, essa é a nossa seleção de produtos Gearbest para você. É uma seleção feita cuidadosamente e com carinho de produtos de qualidade que a gente separa e seleciona para você. Aqui na descrição deste vídeo, eu vou estar deixando o link do produto que você pode adquirir através da Gearbest, que é a parceira dos nossos canais. E na sequência deste vídeo, eu vou estar deixando com você o trailer do produto escolhido para você para este vídeo que você está assistindo. Então, se você gostou do produto, se você tem interesse, clique no link que está abaixo e você vai ser redirecionado para a página deste produto. Lembrando a você que a Gearbest, durante este mês, está parcelando até em 12 vezes as suas compras. Qualquer dúvida, você pode postar aqui, que a gente vai estar entrando aí em contato e te explicando melhor como você pode adquirir este produto. Deixo aqui um grande abraço a todos vocês e fiquem agora com o trailer do produto que selecionamos para você para este vídeo que você está assistindo. Olá meus amigos, aqui dos canais Mania de TV, um box show de prêmios e canal está ligado. Primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais e a gente vem trazer mais um produto selecionado aí da Gearbest para você. Dessa vez, um teclado mecânico aí, mas o grande detalhe deste teclado é que ele já está aí preparado para português Brasil. Ou seja, todas as teclas aí do Cedilha, tudo que você precisa num teclado com português brasileiro, ele já está preparado para isso. Então, esse é o grande destaque dele para outros teclados mecânicos que a gente encontra por aí. E eu vou estar agora mostrando aí mais detalhes que a gente tem a respeito desse teclado que a gente está disponibilizando aí. Lembrando a você que caso você se interesse aqui na descrição do vídeo, eu vou estar deixando aí para você um link para você ser redirecionado à página da Gearbest, onde você pode obter mais informações que você caso necessite, além dessas que a gente vai estar te passando. E no final desse vídeo que eu estou falando com você, a gente vai deixar um trailer oficial aí do produto, para que você conheça melhor e veja com mais detalhes esse produto, esse teclado mecânico em português Brasil. Bom pessoal, aqui a gente pode informar para vocês que ele tem aí todas as teclas suspensas, as teclas são também de encaixe, conforme a gente está mostrando aí no destaque. Ele é um teclado preparado para você usar com games, com jogos, totalmente preparado para isso. Então, um teclado muito bom, muito legal para você ter aí no seu computador. Aqui a gente está mostrando aí que ele tem essa tecla FN, essa tecla aí é para fazer a combinação de cores. Então, você vai apertar essa tecla, você vai ter várias combinações de cores, poder manter uma ou várias cores no teclado, que a gente está mostrando para você como isso funciona no vídeo, e na sequência aqui no vídeo, no trailer que a gente está deixando, você vai poder identificar melhor aí a função dessa tecla FN aí, para você estar usando aí e selecionando as cores do seu teclado. Aqui são as medidas desse teclado, meus amigos, ó. Ele tem aí 45 centímetros por 17 centímetros aí, então você pode ver que, se você tiver interesse em saber qual é a real dimensão dele, para você usar aí na sua mesa, no seu trabalho. Então, essas são as dimensões, 45 centímetros por 17 centímetros, conforme a gente está te mostrando. Essas são as informações que a gente tem, é um design ergonômico de teclas em escalas curvas, então o que vai fazer ficar melhor ali aquelas cores quando você colocar ele. Então, essa é mais uma informação que a gente tem aqui, para estar passando a respeito desse teclado aí para você. Aqui, ó, você vai ver que ele tem uma lâmpada de circulação automática e colorida, você pode colocar no automático ou através daquela tecla FN que eu tinha falado para você, você pode selecionar também ela manualmente, separando uma cor ou outra, ou deixando ele na cor, automaticamente mudando de cores, o que também pode ser facilmente visto no trailer, é só você continuar assistindo aí. Vamos lá agora, então, falar de preços, né pessoal? O preço desse teclado é 38,99 dólares, você pode fazer a conversão aí no dólar do dia. A gente fez a conversão aqui para você no dia 5 de outubro de 2017, e está aí por 124,55 reais, certo? Então, isso daí já com frete e envio ali gratuito, se você optar por aquele envio especial vai ter uma taxinha a mais, mas se não, vai ser esse valor, 124,55 reais aí para estar enviando ele nessa promoção. Se sair da promoção, pessoal, é só você verificar, você ainda pode comprar por esse link, por esse, você vai ser redirecionado, porém vai estar lá o preço, é só você ver a cotação do dólar do dia, né, e fazer aí o preço dele em reais. Esse pacote, ele vem apenas com o teclado e o manual em inglês, que a gente está explicando aqui. Então, você vai receber o pacote, vai ter lá o teclado, porque o cabo que você vai ligar ele na sua USB, ele já está conectado, já é automático, já é nele, já está introduzido nele, então ele não vem separado, ele já vem fazendo parte do teclado. Então, essas são as informações que a gente tinha aí para passar para você a respeito desse teclado. Na sequência aqui agora, a gente vai deixar então para você o vídeo aí, para você ver como realmente funciona aí, ele funcionando, ele em funcionamento. É um vídeo oficial da GearBest, que a gente está disponibilizando para você ter mais informações sobre esse teclado mecânico que vem em português do Brasil. Eu espero que você possa ter gostado, se você gostou, dê aquele seu like, aquele seu joguinho, se inscreva no canal, indique o canal aos seus amigos, e se você puder nos ajudar um pouco mais, divulgue aí os nossos vídeos nas suas redes sociais. Deixo aqui um grande abraço a todos vocês, e fique agora na sequência com o trailer oficial da GearBest do teclado mecânico. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto